Eu posso dançar com liberdade Porque sou o seu filho Porque sou o seu filho Eu posso dançar com liberdade Porque sou o amado Porque sou o amado Podemos sentir tua alegria Podemos sentir teu rio Existe cura em tuas águas Queremos dançar A liberdade na casa de Deus A liberdade na casa de Deus A liberdade A liberdade Existe cura em tuas águas Podemos dançar A liberdade na casa de Deus A liberdade na casa de Deus A liberdade A liberdade A liberdade na casa de Deus A liberdade na casa de Deus A liberdade A liberdade A liberdade na casa de Deus 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 A liberdade na liberdade na casa de Deus A liberdade na casa de Deus Passou dançar e desfrutar Somos livres, somos livres Com seu sangue, livre sou Somos livres, somos livres Com seu sangue, livre sou Livre sou Boa noite! Cadê você? A liberdade na casa de Deus A liberdade na casa de Deus Posso dançar na casa de Deus E desfrutar Somos livres, somos livres Somos livres Com seu sangue, livre sou Somos livres Somos Tá quase lá Com seu sangue A liberdade A liberdade vai, vai, vai A liberdade na casa de Deus A liberdade A liberdade A liberdade na casa de Deus A liberdade 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 Sinta o peso da glória de Deus Há uma nuvem de glória aqui Há uma nuvem de glória aqui Quando a igreja se une em adoração Sinta o peso da glória de Deus E ela vem dos altos céus Bailando sobre nós Sinta o tremor no chão Ao som da sua voz Raças e povos se alegrarão Com o som da trombeta de Deus Eu dançarei pelo vento Com o movimento da nuvem de Deus Oi! Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como creram naqueles de quem nada ouvirão? Eis-me aqui Eis-me aqui Senhor Eis-me aqui Joga a mão pro alto e vai comigo assim Elfo, 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 elfo Elfo, 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 elfo Eu quero ver agora o seu poder A sua glória inundando o meu ser Vou levantar as mãos e vou receber Porque eu sinto o Senhor me tocar Eu quero ver agora o seu poder A sua glória inundando o meu ser Vou levantar as mãos e vou receber Vou louvando o seu nome Vou louvando o seu nome Vou louvando o seu nome Porque eu sinto o Senhor me tocar Vamos todos para Jerusalém Ao som do nosso amado Jesus Essa é a noite lembrada do DVD da eternidade Direto de Jerusalém Eu ouço o som do meu ser Quando o meu amado a cavalgar em majestade Sobre as nuvens Ele vem Faz tremer o céu, derrete a terra, abre o mar a ele A honra, a glória para sempre, amém Ele é santo 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 Os reis da terra Verão a sua glória Sua justiça Sobre nós Sobre nós Como o sol brilhará Reis e poderes Diante deles Prostrados Adoram É Yeshua O Messias Que vem pra reinar O Messias O Messias Ele é santo Vai! Ele é santo Ele é santo Ele é santo Ele é santo Santo Ele é santo Santo Ele é santo Ele é santo Ele é santo Ele é santo Diga pro seu irmão do lado assim Nessa noite Ninguém pode me parar Ninguém pode parar minhas mãos Ninguém pode parar os meus pés Ninguém pode calar minha voz Ninguém jamais vai me deter Vem banda Quero-me, quero-me Tens a salvação Cante aleluia Tens a salvação Dê glória a Deus Se tua vida está em Cristo Mal não pode te tocar A alegria A alegria do Senhor A alegria do Senhor É o que te faz glorificar Eu sou de Deus Você também Então não pare de louvar Ninguém pode parar minhas mãos Ninguém pode parar minhas mãos Ninguém pode parar os meus pés Ninguém pode calar minha voz Ninguém jamais vai me deter Tens a salvação Cante aleluia Tens a salvação Dê glória a Deus Tua vida está em Cristo Mal não pode te tocar A alegria do Senhor É o que me faz glorificar Eu sou de Deus Você também Ninguém pode parar minhas mãos Ninguém pode parar os meus pés Ninguém pode calar minha voz Ninguém jamais vai me deter Ninguém pode parar minhas mãos Ninguém pode parar os meus pés Ninguém pode parar minha voz Ninguém jamais vai me deter Ninguém pode parar minhas Ninguém pode parar minhas mãos Ninguém pode parar os meus pés Ninguém pode calar a minha voz Ninguém jamais vai me deter Ninguém Ninguém Solta o pavão, pavãozinho aí, gente O que vi na central do Brasil No pavão, pavãozinho aí, padre Miguel Eu não vi em outro lugar Para daqui Fora com tanta miséria Vou lá enfrentar o fantasma do caos E mandá-lo pra outro lugar Na casa de apoião O que vi no adreste mineiro O que vi no sertão, nos ribeirinos O Amazonas extrapolou Extrapolou É É hora do Senado acordar É hora desse fogo sacudir É hora da bondade dominar É É hora de crer mais nos tribunais Exorcizar o morro das prisões De ter nossos velhinhos A cantar Segura nesse cordeiro Que é de jejum e oração Não é da terra não O que vi na central do Brasil No pavão, pavãozinho, padre Miguel Eu não vi em outro lugar Fora daqui Fora com tanta miséria Vou lá espantar o fantasma do caos E mandá-lo pra outro lugar Na casa de apoião O que vi no adreste mineiro O que vi no sertão, nos ribeirinos Do Amazonas Extrapolou Extrapolou É É É hora do Senado acordar É É hora desse povo sacudir É É hora da bondade dominar O Brasil É É É hora de crer mais nos tribunais Exorcizar o morro das prisões De ver nossos velhinhos a cantar É 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 De ver nossos velhinhos a cantar Ah, vamos lá! Uê, 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 canta Brasil! Uê, 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 ora Brasil! Uê, 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 canta Brasil! Acorda, Brasil Porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue Mas contra os principados e dominadores do ar Acha que eles não iam parar mais Eu tava aqui esperando a hora que eles iam parar a música Porque a gente vai entrar em Dá-me Filhos agora Você não era nem nascido, eu já cantava Dá-me Filhos Vamos lá, vamos cantar Meu filho tá com 19 anos Essa música tem a sua idade Simbora Dá-me Filhos Dá-me Filhos Dá-me Filhos Dá-me Filhos Dá-me Filhos agora O amor de uma mulher Dá-me Filhos agora Muita gente redimida Dá-me Filhos Dá-me Filhos Foi o clamor de Emerson Convieste ao seu encontro E me deixa uma promessa ao coração É o clamor sim Que há em nós Recebendo o que nós E obedecendo a sua voz É assim também nós Fonte viva Muitas vidas transformadas Muita gente redimida Quero ouvir vocês, mãe Dá-me filhos Dá-me filhos Dá-me filhos se não vou Dá-me filhos Dá-me filhos Dá-me filhos se não vou Só você Dá-me filhos Dá-me filhos Dá-me filhos se não vou Dá-me filhos se não vou Dá-me filhos se não vou Dá-me filhos Dá-me filhos Que noite linda, gente Glória a Deus Eu vou lembrar algumas canções antigas com vocês Espero que vocês gostem Que vocês lembrem também como eu De momentos inéditos Coisas que Deus fez, Deus prometeu E Deus cumpriu, amém? Glória a Deus Vamos lembrar Vamos dar uma volta Daqui a pouco tem redenção Me lanço aos teus pés Me pastro ante a ti Eu sei que tens o nosso amor, Senhor Meu sangue derramado sobre mim Purifica-me Restaura-me, Senhor Eu quero voltar ao primeiro amor Vou viajar pelo mar com você Vou te mostrar um lindo lugar Não haverá mais a dor e o sofrer Fique comigo a seu lugar Eu sei que Deus está Sempre a me proteger Meu choro cessará Ao amanhecer Eu sei que nada vai me afastar de ti Cordeiro e o leão Meu tudo, meu amor Na clareza do que eu olhava Posso descansar No pulsar do coração Posso te ouvir Meu bem maior Tudo foi por mim Derramou o seu sangue Nosso amor Nosso amor Ele é o seu sangue Sai de carnes e Derramou sua vida em mim Ninguém teve amor assim Ele vive Ele vive Ele vive Ele vive Ele vive E a verdade eu sei Ele foi ao inferno Ele foi ao inferno Ele vive Ressuscitou por mim Sim, Jesus vive Tudo foi por mim Jesus desceu de sua glória Nasceu no ventre de Maria Não teve por usurpação Ser igual ao pai Aos doze anos de idade Já pregava no tempo Já respondia perguntas Na sinagoga Manifestou o seu poder Sobre a terra Curando os enfermos Expulsando os demônios Juntando a multidão O castigo que nos traz a paz Estava sobre ele Com suas pisaduras Nós fomos planfarados Ele manifestou a muitos Ele curou o cego de nascer Ele também andou Sobre a galileia Sobre o mar da galileia Ele é santo E foi colocado numa tuba fria Mas ao terceiro dia O vento impetruoso Veemente o ressuscitou Manifestou o encarne Subiu aos céus E ele voltará Jesus voltará Jesus voltará Jesus voltará Repara-te a igreja Para encontrar os corpos de Deus Pois ele voltará Pois ele voltará Jesus voltará Mas enquanto ele não volta Ele nos cura Eu vou repetir Enquanto ele não chega Enquanto ele não volta em carne Como eu sei que ele virá Ele nos cura Diga comigo assim Cura-me Senhor Cura-me nessa noite Cura o meu coração Cura o meu corpo Cura-me E serei curado Aleluia Amém. 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 Cura-me, cura-me, sou Tua criança Cura-me, cura-me, cura-me Cura-me, Senhor Jesus Cura-me, cura-me Cura-me, cura-me, Senhor Jesus Vai, Pio! Cura-me, 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 cura-me Seu Egyptian é o amoroso acertar Com teu corpo na tua mente Na tua história, na tua alma O Senhor se clara nessa hora Ele arrepenta com o passado Tirado algemas do diabo Jesus não vai te deixar, não Ele parte em todas as coisas Do teu casamento, na tua história Na tua casa, Ele entra nessa hora Ele anda com seus pés de fogo Com seus olhos em chamas Sobre sua casa, sobre seus calos Ele é Jesus, Jesus Não há outro igual Não há outro igual, não há não Não há outro igual a Jesus O seu nome é poderoso Os seus anjos guerreiam em favor daqueles que o temem E os livra, e os livra, e os livra Fogo no diabo, da cabeça aos pés Que venha livramento, sobe o Brasil Vem Senhor, ponta a chama, pata uma varela de fogo Com o poder do Espírito Santo e renova-nos de novo Batiza-nos com o Espírito Santo, com o fogo Sim, Jesus Cura-me Oh Deus Cura-nos Senhor Porque não é tarde Hoje tem sido um dia triste pro país Eu não tenho como passar nesse palco hoje sem fazer referência A memória das crianças que foram ceifadas hoje E sem pedir ao Senhor Jesus que console o nosso coração Eu sou mãe de dois Mas eu gestei por seis vezes Eu perdi quatro Na barriga não foi fácil Quanto mais o que estamos passando hoje Então agora eu quero orar pelas famílias Vocês concordam comigo? Vamos orar pelas famílias Não só desse massacre Mas de outros também Não só no Brasil Mas também nos Estados Unidos Em outras escolas Pelo mundo Jesus tem plano com as nossas crianças Heróis não vai ceifar nossas crianças Nós queremos clamar pelas crianças agora Senhor, nós queremos orar pelas famílias ilutadas agora Queremos te pedir que o poder do Espírito Santo venha Sobre a vida de cada família Tem misericórdia Senhor Dos pais que choram nessa hora Daqueles que perderam seus filhos Que o teu Espírito venha em pessoa E renove o ânimo de vida de cada um deles Nós te pedimos também pelas outras crianças O Senhor é Deus que traz livramento Coloca um anjo em cada escola Coloca um varão de fogo nas portas das escolas Nós te pedimos agora pelo poder do Espírito Santo Que as crianças possam voltar com liberdade Sem trauma E tenham força para recomeçar Em nome de Jesus Nós somos o país do avivamento Queremos o avivamento também na segurança das nossas escolas E das nossas ruas Nós clamamos como uma criança clama a seu Pai Pedindo misericórdia Que o Senhor nos dê alegria para continuar E nos mostre que não é tarde Amém E amém Aplauda o Senhor Jesus Vamos cantar, Dede Dede está com a gente hoje Uma música de esperança Não é tarde Para se sonhar O céu ainda é azul A esperança É só olhar É só olhar O olhar De uma criança No sorriso De uma mãe Que deu a luz Muita tarde Para se sonhar O céu ainda é azul O céu ainda é azul A esperança É só olhar No olhar De uma criança No sorriso De uma mãe Que deu a luz Ouvirei os testemunhos De bravos homens Que venceram Ouvirei de cegos Que ainda esperam A visão Ouvirei canções Que marcam Toda uma geração Não é tarde Para sonhar Não é não Minha força Vem de um Deus Que faz milagres Minha fé Está além Viu em você Minha esperança Viva está Meu coração Não quer parar Pois nunca é tarde Não é tarde Para si Sempre há Sempre há Uma esperança Aqueles que esperam Fiz nas promessas Do Senhor E creio Impossível Haja o que houver Eu sonharei Seus lindos sonhos Virei Não desistirei Minha força Vem de um Deus Que faz milagres Minha fé Está além Do impossível Minha esperança Que vai estar Meu coração Não quer parar Pois nunca é tarde Não é tarde Para se sonhar Não, não Não é tarde Não Não é não Não, não Não, não Não, não Não é tarde Não Não, não Não é tarde Não 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 é tarde Não Não é tarde Não, não 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 é tarde, não é tarde, não é tarde, não é tarde. Minha professora Fernanda Brum, a vida toda professora. Ele é engraçadinho, né? Minha professora Fernanda Brum, a vida toda professora, não é tarde, 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 não é tarde. Minha professora Fernanda Brum! Vamos lembrar Coração que Sangra, é uma das lindas do disco Cura-me. Vamos lá, vamos lembrar essa. A vida me pegou mais uma peça, por essa eu não pude esperar. Tudo que sonhei desmoronou. Há anos que eu vivo em cavernas e ninguém nunca notou sorrisos que se foram com a dor. Mas eu não vou morrer aqui, Deus me prometeu assim, vou clamar até que o céu se abra sobre mim. O seu poder vem me curar com tua mão, cicatrizar esse coração que chora e sangra, sangra, sangra sem parar. Cura-me, liberta-me, restaura-me, sacia-me, sou completamente teu Senhor, não importa o que a vida me causou. Há anos que eu vivo em cavernas e ninguém nunca notou sorrisos que se foram com a dor. Mas eu não vou morrer aqui, Deus me prometeu assim, vou clamar até que o céu se abra sobre mim. Com seu poder vem me curar com tua mão, cicatrizar esse coração que chora e sangra, sangra, sangra sem parar. Cura-me, liberta-me, restaura-me, sacia-me, sou completamente teu Senhor, não importa o que a vida me causou. Vou te adorar, ó Deus, com toda a força em mim. Com seu poder vem me curar com tua mão, cicatrizar esse coração que chora e sangra, sangra, sangra sem parar. Cura-me, liberta-me, restaura-me, sacia-me, sou completamente teu Senhor, não importa o que a vida me causou. Oh, Deus! Deus! Aplauda o Senhor bem forte! Era tempo de seca na minha vida. E assim como o menino do profeta, eu estava indo ver se a chuva chegava. Eu precisava de um toque de Deus no meu coração, eu precisava de um toque de Deus no meu corpo. Eu precisava de um toque de Deus de cura divina. Não só cura divina, mas cura da alma. Cura divina do corpo e cura divina da alma. Sabe como o menino do profeta, eu fui sete vezes ver se tinha alguma coisa, alguma chuva. Mas como Deus é maravilhoso e depois que consumiu o holocausto, ele fez pra si as nuvens. Deus, eu tinha que esperar a chuva cair. Você talvez esteja esperando a chuva cair e ela não cai na sua vida nunca. Eu quero dizer que essa é a noite da chuva cair na sua vida. Essa é a noite da resposta de Deus chegar na sua casa. Essa é a noite de ver uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Essa é a noite de voltar com a boa nova, dizendo, eu vi a nuvem. E esse é o sinal de que vai chover. Deus tocou os céus. Deus fez a chuva aparecer. Pode ser pequena a nuvem. Pode ser do tamanho da minha mão. Mas já é o sinal de que a minha vitória está chegando. Eu não sei você. Mas quando Deus me dá um sinal, eu já sei que a minha vitória está a caminho. Deus já falou com os anjos. Deus já mandou a resposta. Os principados estão segurando. As potestades estão sendo aquelas que ficam rosnando na direção da minha resposta, do meu milagre. Mas eu sei que Deus enviará um anjo mais forte do que os principados, do que as potestades, do que os anjos das regiões celestiais. E trará para mim, para a minha nação, a resposta que eu preciso. Então pare para ver o tamanho da chuva que Deus mandará para o seu povo nesses dias. Quem crê, dê um glória a Deus bem alto. Sabe que a chuva chegou na minha vida. E quando eu gravei esse álbum, Apenas Um Toque, eu estava grávida do Isaac. Isaac hoje tem 19 anos, estuda nos Estados Unidos, numa universidade chamada Oral Roberts. E tem sido uma batalha, gente. Não é fácil. Eu sei vocês que estão estudando, vocês que estão na faculdade, vocês que estão na escola, vocês que estão na época do Enem. Eu sei que não é brincadeira. Mas eu sei que Deus é por vocês, viu? Assim como eu oro pelo meu filho, eu oro por vocês também. Quero que vocês saibam que hoje nós temos um grupo de intercessoras jejuando pelas crianças brasileiras, lá na nossa igreja. E pelos jovens. Quero que vocês saibam que vocês estão cobertos de oração. Quando vocês vêm para um show como esse, tem um povo jejuando e orando por vocês. Vocês não vêm à toa. Vocês vieram porque os pastores chamaram. Porque o conselho de pastores entendeu que tinha que ter um culto hoje comigo aqui. Então eu quero ser boca de Deus na terra para a sua vida. E quero dizer que a tua chuva está chegando. A chuva para essa nação está chegando. Para a sua casa, para a sua família, para os seus estudos. As portas que têm que ser abertas serão abertas em nome de Jesus. Por quê? Porque há poder no sangue do Cordeiro. E você não veio aqui à toa nessa noite. Você veio para pegar a tua chave. Você veio para virar a sua vida. Você veio para abrir o seu coração. Você veio para receber Jesus como Salvador. Você veio para ser transformado pelo poder do Espírito Santo. E assim fui eu. Uma mãe que não podia ter filhos. Que todo filho que gerava, abortava. Morria na barriga. Quando eu gravei apenas um toque, eu estava o quê? Grávida do Isaac. Um bebê que parou o coração na minha barriga. Os médicos me mandaram eu tirar. Pode tirar que está morto. Eu esperei 15 dias em oração com a igreja em jejum. E quando eu repeti o exame, o coração dele batia. Gente, de lá para cá foram muitos milagres. O diabo tentou muitas vezes contra a vida do Isaac, contra a minha família. Mas eu quero dizer para vocês que até aqui, Ebenezer, nos ajudou o Senhor. Por causa de sua misericórdia e sua graça, nós estamos andando, caminhando e pregando o Evangelho. Então você também pode. Glória a Deus! Vamos cantar apenas um toque? Vamos lembrar o tempo do milagre e quem sabe hoje o seu milagre também vai acontecer. Com o olhar apaixonado. Quero te dizer palavras Expresso a vontade do meu coração A intimidade na adoração Como um filho eu quero um abraço Me envolver em tua graça Não quero tocar, só na tua ola Eu quero tocar, onde um filho toca Apenas um toque As lágrimas rolam As mãos se levantam em adoração Apenas um toque As lágrimas rolam Apenas um toque Um toque Um toque, ó Deus Um toque de poder Um toque de conhecimento Um toque do teu Espírito Da tua graça Da tua palavra Um toque Nunca mais serei o mesmo Um toque 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 ao teu Amém Amém Aleluia Aleluia Uh! Vamos recordar Lembra que chegou Todo nosso amor Todo nosso coração Amo o Senhor Deus salvador Amém Amém O teu Vem junto a mim Minha esperança Minha esperança é Viver para Ti, pensar só em Ti, romper Viver para Ti, as asas da fé e ser Amo o Senhor Amo o Senhor Meu Salvador Anelo pelo junto a mim Minha esperança é Tua palavra que jamais desamparou Aquele que busca Sua paz Se quer Viver para Ti, pensar só em Ti, romper Com as barreiras do mundo aqui Voar com o Pai, as asas da fé e ser Revestido de glória e poder Viver para Ti, pensar só em Ti, romper Amo o Senhor Amo o Senhor Amo o Senhor Viver para Ti, pensar só em Ti, romper Com as barreiras do mundo aqui Pega o teu celular, liga a luzinha E vamos cantar Viver para Ti, viver para Ti, romper Viver para Ti, pensar só em Ti, romper Voar com o Pai E ser revestido de glória e poder O quebrantado coração Viver para Ti, ser revestido de glória e poder Faz o céu para nós Continua com a luzinha, vai Tava tão bonito, eu tava vendo vocês Deixa eu ver vocês Vão iluminar mais que o iluminador da noite Que lindo Traz o céu para nós Conhecer a Deus é ir mais além É tocar a Deus com uma canção De um quebrantado coração Um quebrantado coração Oh meu coração de Deus Traz o céu para nós 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 Move o coração de Deus 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 jamais desprezará Teu quebrantado coração Teu quebrantado coração Tua vida de oração Aquele que clama por ele Aquele que anda com ele Aquele que espera Aquele que confia Deus jamais desprezará Deus jamais desprezará Um quebrantado coração 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 Seus lindos A noite vai ficar pra memória, viu? Tem uma música chamada Onde o Fogo Não Apaga E ela é maravilhosa Ela diz, eu trouxe a lenha, eu sou o sacrifício Tu tens o fogo que queima tudo em mim Não deixe nada aqui que não pertença a Ti, Senhor Essa noite do fogo queimar Toda a lenha do seu altar Joga a cinza do passado fora Pega a cinza e joga longe E deixa o altar de sacrifício com o fogo aceso Traga a lenha para o sacrifício Você é o sacrifício Você é a lenha Você Deixa Deus atear fogo em você nessa noite Deixa Ele acender a sua vida espiritual Deus quer transformar a sua vida Aleluia Aleluia Eu trouxe a lenha Eu sou o sacrifício Tu tens o fogo Que queima tudo em mim Não deixe nada aqui Que não pertença a Ti Eu trouxe a lenha Eu sou o sacrifício Tu tens o fogo Tu tens o fogo Eu sou o sacrifício Eu sou o sacrifício Eu sou o sacrifício Eu sou o sacrifício Onde eu possa estar Não há nada que eu queira mais Não há nada que eu queira mais Não há nada que eu queira mais Teu amor me satisfaz Não há nada que eu queira mais Não há nada que eu queira mais Não há nada que eu queira mais Teu amor me satisfaz Acenda o fogo em mim Morre em mim De todos os amores Meu escolhente Acenda o fogo em mim Morre em mim Morre em mim, Senhor De todos os lugares Eu escolho a Ti Onde o fogo não apaga E o amor não falha Onde a paz reina É o melhor lugar Onde o fogo não apaga Onde o fogo não apaga Onde o amor não falha Onde a paz reina É o melhor lugar Onde o fogo não apaga Onde o fogo não apaga Não há nada, não há nada, não há nada Teu amor me satisfaz Não há nada que eu queira mais Não há nada que eu queira mais Não há nada que eu queira mais Teu amor me satisfaz Onde o fogo não apagar E o amor não falhar Onde a paz reina É o melhor lugar Onde o fogo não apagar E o amor não falhar Onde a paz reina É o melhor lugar Onde eu posso estar Coisa linda, coisa linda Vai você e canta comigo, vai Não há nada que eu queira mais Não há nada que eu queira mais Não há nada que eu queira mais Onde o amor me satisfaz Não há nada que eu queira mais Não há nada que eu queira mais Onde o amor me satisfaz Acerta o fogo em mim Morra em mim De todos os amores Eu escolho a ti Acerta o fogo em mim Morra em mim De todos os locais Eu escolho a ti Onde o fogo em mim Onde o fogo não apagar E o amor não falha Onde a paz reina Onde o fogo não apagar Onde a paz reina É o melhor lugar Estamos chegando no final, gente Mas antes de sair Eu quero declarar Que quem já pisou no Santo dos Santos Não pode mais viver em outro lugar E onde estiver e clamar pela glória A glória de Deus virá Então levanta a sua mão comigo Levanta a sua mão comigo E adora o Senhor comigo Diga ao Senhor, eu me rasgo Eu me rasgo Corinteiro Faço tudo Vem novamente Eu mergulho Eu mergulho Na minha dente Mas peço que Aumenta o Senhor Aumenta o Senhor Aumenta o Senhor Aumenta o fogo em nós Aumenta o Senhor Aumenta o Senhor O fogo em nós Canta o fogo em nós Canta que eu vou deixar só com vocês agora Eu não vou nem cantar Vai lá Mais peço que E se eu passar E se eu passar Vendo o fogo E se eu passar Não sei mais viver Quem já avisou Quem já avisou Combinou? A glória de Deus Deus vem Deus vem Quem já avisou No santo dos santos Em outro lugar Tão sabe Amar pela glória A glória de Deus Canta comigo Glória Glória Amar pela glória Amar pela glória Santo 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 Quem já avisou Em outro lugar Deus vem Quem já pisou Quem já pisou No santo dos altos Em outro lugar E onde estiver A glória de Deus Aleluia! Explicação Achou que eu estava esquecendo, né? Espírito Santo Tem que ter Espírito Santo Ore por mim Leve pra Deus tudo aquilo Que eu preciso Espírito Santo Use as palavras Que eu necessito usar Mas não consigo Me ajude nas minhas fraquezas Espírito Santo Vem interceder por mim Todas as coisas cooperam Para o bem Espírito Santo Espírito Santo Corri Estou clamando Só no salve eu não Meu coração Mas o meu clamor está Amém 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 Todas as coisas cooperam Para o bem Daqueles que amam a ti Amém Amém Estou clamando Amém 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 Estou pedindo Amém Amém Fiz o meu clamor O clamor das nossas almas Da nossa vida, eu sei Já soviu Já soviu Já soviu